Faltam menos de 24 horas para finalizar as inscrições para o método Mais Semidores. Isso mesmo, até hoje, meia-noite, eu vou deixar as inscrições abertas. Então, se você ainda não se tornou meu aluno, entra no primeiro link abaixo desse vídeo e faça a sua inscrição fazendo a feira 29,90 para você aprender comigo como ganhar mil seguidores por semana no Instagram. E é lógico que também tem a minha mentoria que eu vou te dar a partir de segunda-feira. E também o nosso desafio que também vai começar a partir de segunda-feira. Será um desafio passo a passo que se você seguir todo o passo do desafio eu tenho certeza que você vai ganhar muitos Semidores no Instagram. E é lógico que quanto mais Semidores, mais vendas você vai fazer para você e quanto mais Semidores, melhor será o alcance dos seus conteúdos, melhor será o engajamento dos seus conteúdos. Então, você precisa, você necessita ter os Semidores no Instagram se você quer realmente focar e trabalhar na internet. E é por isso que eu resolvi criar o método Mais Semidores. E você não é meu aluno ainda, você ainda não fez a sua inscrição. Então, aproveita, clica no primeiro link abaixo desse vídeo e vem para cima. Não se preocupa porque eu vou te dar 7 dias de garantia e também a minha mentoria. Aproveita, faça a inscrição e depois que eu fechar as inscrições, somente em dezembro eu vou abrir as inscrições novamente para o método Mais Semidores. Lógico que em dezembro vai ficar mais caro porque vai ficar melhor. Eu vou colocar mais conteúdo, toda a minha mentoria vai estar dentro, já tudo gravado, os desafios tudo ali agindo certinho. Então, em dezembro vai ficar mais caro. Então, se você quer pagar apenas R$ 29,90, hoje é o dia até meia-noite. Tamo junto, é nóis, te vejo do outro lado. E eu tenho certeza que se você seguir aí comigo, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado no Instagram, ganhando mais seguidores todos os dias. Beleza? Tamo junto, é nóis e nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Valeu, é nóis, sucesso e te vejo lá.